Frente a frente, dois gigantes, o ambiente já tá preparado, o estádio lotado, futebol 2020, aqui na tela da Globo. Você ligado na Globo, vai acompanhar. Internacional contra o Grêmio. Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, estádio Beira Rio. E a bola vai rolar, pro início da partida. E a bola tá em jogo pra você, ligado na Globo. Patrick, cruzamento feito pra dentro da grande área. Cabeça, gol! Gol do Internacional! Na cara do goleiro, não desperdiça a oportunidade. Pode botar na conta do goleiro. Era uma bola que não pode rebater pra frente. E o Caio, como se sabe, não perdoa os goleiros. Foi um fantástico goleiro, né? O Caio, nas peladas. Exatamente. Um goleiro com uma postura sensacional. Obrigado, Carlos. E abriu o placar no início do jogo. É, a gente tava esperando um bom jogo. E os primeiros lances ofensivos foram ótimos. Começa num bom ritmo o jogo, Caio. E esses 10, 15 minutos iniciais é que vai definir muita coisa da partida. Vamos ver como é que as duas equipes reagem. Cruzamento veio pelo chão. Patrick. Meteu boa bola. Ele dominou. Ele vai pra cima. Vai bater ou vai cruzar? Chegou perigosamente! Pega sobra! Não pegou bem na bola, não. Pegou de trozeiro. É, não pegou bem na bola. Que passe! E vem com perigo. Alisson. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Rodrigo Lindoso. Moisés. Galhardo. Galhardo. Diego Souza. Patrick. E o árbitro capta o fim da primeira etapa. 1 a 0 no placar. Fala em jogo pra você. Ligado na Globo. Começou o segundo tempo. Chega com perigo. Bateu a bola pro campo de ataque. Pintou bolinha na tela. Daqui a pouco tem mais gol pra você conferir. Henrique. Henrique. Vinha ladrão. E ele perdeu a bola. Foi falta. Edenilson. 1 a 0. Edenilson. Rodrigo Lindoso. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Foi pra jogada e conseguiu fazer o corte. Alisson. Henrique. Dá pra bater no... Limpou por dentro. Tá certo. Então dá uma chacoalhada. Muda os nomes pra ver se dá uma movimentação também diferente. E aí tenta a jogada. Segurou. Perdeu a bola. Galhardo. Galhardo. Boa bola. Tenta achar o caminho pra chegar à área. Bateu pro gol. Gol. Gol do Internacional. Gol do Internacional. Talvez tenha demorado um pouquinho pra reagir. Você vê que ele nem consegue direito levar a mão direita na bola. Bola pro fundo do gol. Alteração feita. Consistente no jogo. Faz 2 a 0. Abre uma vantagem importantíssima. Sentiu o primeiro gol. Depois do gol tomado, praticamente não passou do meio de campo. Foi falta em cima dele. Bola dominada pelo Maicon. Henrique. Bateu pra frente. A bola tá em jogo. Diego Souza. Aí o árbitro apita. Fim de jogo.